O show de prêmios ABC 2014 foi um sucesso! Dezenas de clientes foram contemplados, entre eles o Rogério, o Ezequiel e a Rosilene, que ganharam cada um um carro zero quilômetro! E quem fez uma super festa foi a senhora Neila Aparecida! Ela foi a ganhadora de uma casa no valor de 150 mil reais! Parabéns a todos os contemplados! E atenção, o show de prêmios ABC continua! Em 2015, 365 dias! 365 mil em prêmios pra você! Nas compras iguais ou superiores a 60 reais nas lojas ABC, você concorre a vários prêmios! Show de prêmios ABC 2015! 365 mil em prêmios pra você! No ABC você tem mais!